Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Aqui em Gálatas capítulo 2, nós temos alguns episódios históricos que ilustram qual é a intenção do apóstolo Paulo em se dirigir aos Gálatas e de uma forma tão enérgica. Primeiro Paulo fala de um episódio onde ele teve que ir a Jerusalém com Tito, o seu discípulo. Tito este que era gentil. E mesmo Tito sendo levado à presença dos judeus, ele não fora constrangido a se circuncidar. Porque a circuncisão, dentro já do contexto do evangelho, não teria valor nenhum. É algo que Paulo constantemente vai defender nas suas cartas, principalmente aqui na Epístola aos Gálatas. Ele foi a Jerusalém, Tito também junto com ele não teve nenhum problema. O evangelho foi sendo pregado. E os apóstolos foram pregando o evangelho a todas as partes do mundo e em ministérios diferentes. Note que isso fica claro, não somente aqui pela leitura desse capítulo, mas também pelo próprio fluxo narrativo de atos. A primeira parte de atos, pelo menos até o capítulo 12, nós vemos a iminência da figura de Pedro, que é o apóstolo erguido por Deus, por Jesus Cristo, enviado especificamente ao contexto judaico, para que dentro desse contexto as pessoas crescem e fossem inseridas à fé do evangelho. A partir do capítulo 13, nós vemos a iminência de Paulo, que é enviado para os gentios, por meio das suas viagens missionárias, por meio da sua pregação na Ásia Menor e até a Europa, fazendo que a mensagem de Jesus Cristo ultrapassasse as barreiras étnicas do judaísmo e atingisse definitivamente o mundo gentílico, o mundo não judeu. A história de atos é esse encontro de dois mundos, dos cristãos de origem judaica e dos gentios que agora estavam crendo no evangelho. Como que esses dois povos, como que esses dois tipos de pessoas poderiam ser um só povo? E Paulo, ele explica como que isso é possível, remetendo-se a uma outra história. Já a mais recente, quando ele estava em Antioquia junto com os seus demais colaboradores, Pedro vem e se junta com eles. E Pedro não tem, a princípio, nenhuma dificuldade em estar à mesa com os gentios que eram convertidos ao cristianismo. Mas, quando Pedro nota que alguns da parte de Tiago, Tiago, meu irmão de Jesus Cristo, que é um dos líderes da igreja em Jerusalém, símbolo desse cristianismo dentro do contexto dos judeus, quando esse grupo chega, ele larga a mão da companhia dos gentios e vai correndo ter com essas pessoas, com esses irmãos de origem judaica e isso pareceu a Paulo algo muito desagradável, algo muito afrontoso ao evangelho e, como ele próprio diz, algo repreensível. Quando, porém, Cefas veio à Antioquia, resisti-lhe face a face porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vim, que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas na presença de todos. Paulo, olha só, tinha a coragem suficiente e a legitimidade para ir lá e tirar satisfações com Pedro. Pedro, que negócio é esse? Você estava até agora com os gentios e agora você está fazendo isso só porque os seus amigos de origem judaica chegaram? O que é que está acontecendo aqui? E tudo isso cai na grande discussão que encerra o capítulo 2, que é a discussão da lei e da graça. Afinal, por qual meio nós somos justificados? Por qual meio nós somos salvos? Nós somos salvos por meio das obras da lei? Por meio da obediência dos preceitos da lei? Por nós sermos circuncidados? Por nós obedecermos as leis dietéticas do judaísmo? Por guardarmos dias sagrados? Por nos comportarmos e nos adequarmos a um estereótipo judaico? Por ter correndo nas nossas veias um sangue, uma etnicidade judaica geneticamente abrahâmica? Por essas obras da lei? Ou a justificação é simplesmente por meio da fé em Cristo Jesus? E Paulo vai ser muito claro em dizer que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei. É pela fé naquilo que Jesus fez que a justiça que ele conquistou na cruz é em nós imputada. E nós somos considerados diante de Deus também justos por causa de Cristo? Quando nós cremos em Jesus, essa realidade, ela se torna a minha própria realidade. Realidade dentro da qual o evangelho se manifesta. E no final desse capítulo, Paulo fala uma das coisas mais maravilhosas que alguém pode ter falado a respeito de uma vida centrada nesse evangelho. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu morri para tudo aquilo que era do meu passado de background judaico. Para todas as práticas que antes eu considerava como essenciais para a minha salvação. E que hoje eu sei que nada são. Porque a fé em Cristo Jesus que é o importante. Eu que antes me jactava por ser judeu. Eu que antes me gabava por toda a instrução que eu tive aos pés de Gamaliel. Eu morri para a lei. Eu morri para essa antiga forma de vida. A fim de viver para Deus. Já não sou eu quem vive mais. Mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu vivo na carne, eu vivo por meio de quê? Por meio da fé em Cristo Jesus. Que me amou e deu a sua vida por mim. Eu não anulo a graça de Deus. Olha só que frase forte. Eu não quero anular a graça de Deus. Porque qualquer esforço que eu coloque da minha parte. Qualquer tipo de obra que eu acrescente à obra de Cristo. É anular aquilo que Jesus fez por mim. E me colocar numa posição de auto-justificação. Como se aquilo que eu estou fazendo para Deus. Fosse suficiente para limpar a minha situação com Ele. Eu não quero fazer isso. Eu não posso fazer isso. Eu não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei. Segue-se que Cristo morreu inutilmente. Meus amados irmãos e irmãs. Quando nós cremos em Jesus. Nós fazemos com que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Sejam experimentadas na nossa existência. Mas quando nós não cremos em Jesus. Quando nós passamos a tomar as rédeas da nossa vida. Quando nós passamos a viver uma pretensa espiritualidade. Baseada no meu esforço. No meu sentimento. Nas minhas emoções. Na minha tentativa de se auto-justificar. Para nós Cristo morreu inutilmente. A grande mensagem desse capítulo. E o grande questionamento é. Para você. Para mim. Para nós. Cristo morreu inutilmente. Ou a sua morte é eficaz. Para todos aqueles que creem. A morte de Cristo é eficaz. Nos concede justificação. E vida eterna. Mas se você. Ainda hoje. Tenta com as suas próprias forças. Ser um pouquinho mais próximo de Deus. Fazer um pouquinho mais a vontade dele. Largue tudo isso. Morra para esse padrão de vida. Viva para Deus. Porque aí sim. Você viverá em Cristo Jesus. Uma nova vida. Que não vai mais depender de circuncisão. Que não vai mais depender de etnicidade. Que não vai depender de coisa externa alguma. A não ser da operação. Da graça de Jesus Cristo. Dentro dos nossos corações. Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã. Para a leitura e reflexão do capítulo 3 de Gálatas. Deus te abençoe. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho